Oi, oi, gente! Chegou a hora de eu apresentar pra vocês a casa da Kelly, do João e dos quatro focinhos. É assim que eles chamam os quatro cachorros que eles têm. Essa casa fica em uma praia de Santa Catarina e assim que eu vi as fotos, eu já senti todo o amor que ela transmite. Parece aquelas casas de vó, sabe? Em que você vai passando e que cada cantinho vai contar uma história linda. E é bem isso mesmo que essa família apresenta, uma decoração com afeto. E eles já tiveram várias experiências com casas alugadas e por isso eles aprenderam e se reinventaram, sempre colocando a mão na massa, ressignificando as coisas, reaproveitando móveis. E já tiveram milhares de ideias nessas casas alugadas. Eles têm um perfil chamado Cenouras Frescas. Aliás, eu esqueci de perguntar o porquê do nome do perfil. Mas fica aí a pergunta pra você responder aqui nos comentários, Kelly ou João. E lá nesse perfil eles mostram um pouquinho mais dessa decoração, das transformações que acontecem e também da própria vida deles. Assim que você entra por uma linda porta azul, à direita, fica a parte do painel da TV. E ali eles fizeram um hack usando prateleiras e também nichos de madeira. Eu acredito que sejam de pinos, porque eles falaram que eles fazem bastante coisa com pinos. E pra fazer essa divisória entre essas prateleiras e nichos, eles usaram tijolo maciço. E ficou um resultado muito legal. Até lembra o hack do Cafofo do Dani, que nós fizemos com bloco de concreto. Um visual diferente, mas quando você olha, assim, tem a impressão que é tudo uma coisa só, sabe? Ficou muito legal. Essa casa é muito colorida e todo lado que você olha é uma alegria diferente. É uma sensação diferente que cada parede transmite. A primeira reforma que eles fizeram nessa casa foi em um móvel, que é um buffet. E que agora tá posicionado ali numa parede entre a sala de estar e a sala de jantar. Esse móvel era todo revestido com fórmica. Eles arrancaram toda a fórmica, lixaram tudo, colocaram uma massa pra nivelar, pintaram de roxo nesse lilás, assim, bem vibrante. E em cima eles colocaram um tampo de pinos. Ficou muito legal. Ali em cima eles colocaram várias fotos de família, vários objetos de decoração. E preencheu aquele espaço de uma forma encantadora. A sala de jantar tem uma carinha de vintage, que é a coisa mais linda. Ali tem quatro cadeiras vermelhas estofadas com pés de ferro, que me lembraram muito aquelas cadeiras de lanchonete de filme antigo, sabe? Eu não sei exatamente se é lanchonete, mas elas me remetem em alguma coisa de filme antigo. E por isso essa sensação de vintage. A cor amarela nas paredes contrasta com todos os detalhes desse ambiente. As plantas verdes, as cadeiras vermelhas, os móveis em madeira natural, a estante ali que tem bastante detalhes. A luminária, que era do sogro dela. E assim, cada coisinha vai se completando. Já a cozinha, que é um ambiente aberto para as outras duas salas, eles decidiram transformar pintando os azulejos com uma cor bem vibrante e destacando bem essa área. Porque é um espaço que eles passam muitas horas do dia. A ideia deles sempre foi fazer uma reforma limpa e que poluísse o menos possível. Por isso, eles mantiveram alguns móveis, assim como esse da cozinha ali da bancada, na parte de baixo. E apenas decidiram pintar todo de preto fosco, dando um efeito até que parece de metal. Algumas pessoas vão lá visitar eles e perguntam se o armário de baixo é de ferro. E não, é apenas o móvel antigo pintado de preto que ficou ótimo. Já a parte de cima dos móveis da cozinha, eles queriam fazer móveis abertos. Por isso, eles decidiram criar do zero todas essas prateleiras. Eles mesmos montaram tudinho com madeira de pinos. E essas partes que foram pintadas de preto também dão um efeito de ferro. O banheiro de visitas, é claro, não podia ficar de fora e também sofreu algumas muitas alterações. Eles decidiram renovar também, pintando todo o azulejo. Só que dessa vez, eles deram uma ousada e pintaram em duas cores. Que é bem parecida, até as duas cores elas se complementam. E na frente tem a bancada da pia, que é uma bancada bem antiga. Mas a Kelly falou que estava em super bom estado. Então eles decidiram recuperar ela, dando aquela tratada, lixando. E pintando com uma cor bem vibrante, que destacasse esse ambiente. No quarto e escritório deles, não é diferente. Eles também criaram muitas coisas, assim como a mesa de trabalho. É um campo de madeira gigante, dois pés, com móvel no meio. Bem legal essa ideia. Fizeram nichos na lateral da cama. E vários outros objetos, para deixar esses ambientes bem aconchegantes e lindos. E por último, o banheiro do casal. Que segundo eles, foi o ambiente que eles mais produziram. Ali eles fizeram praticamente tudo. Desde os móveis, abaixo da bancada. Que são umas prateleiras. E também um cesto, feito com cano de cobre. A bancada também toda feita de concreto. Os metais, eles pintaram também todos de preto. Eles instalaram um espelho. Colocaram luminária. E revestiram todo o banheiro de cimento queimado. Então ali eles tiveram várias ideias. E também puderam entender até onde eles conseguem ir. Criar várias coisas diferentes e coisas que eles não estavam acostumados. Bom, essa foi a casa da Kelly, do João e dos cachorros. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia de mostrar essa casa, são várias na verdade, né? Você vê que cada canto, cada cômodo pode ter a sua própria identidade. Nada precisa ser igual e seguir a mesma linha e estilo. Aqui nessa casa, cada ambiente é separado por si só. Tem a sua própria vida, digamos assim. E todos eles se conversam muito bem. Por quê? Porque os moradores se sentem bem. E é isso que importa. Eles estão super felizes e animados com essa ideia de renovar a casa. De eles mesmos criarem as coisas, colocar a mão na massa. E isso é muito legal porque você também vê a possibilidade de mudar essa casa à medida que você for mudando. Então na vida você tem várias fases. E você pode mudar a casa de acordo com a fase da sua vida. Se você acha que agora você está mais alegre, mais extrovertido, você coloca isso nas cores, nos móveis, nos objetos. Se você está num momento mais energia, mais pensamento, mais reflexão, você também transmite isso através dos ambientes. E isso que é legal, essa possibilidade de você deixar a sua casa com a sua cara. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem aqui nos comentários. Um beijão e até o próximo.